Show Ritmos Só tenho coração pra oferecer pra ela E um beijo gostoso, made em favela E ela gostou, ela pediu de novo Virou na pegada do boyzinho do morro Ela apostou, ela sumiu pro povo Juntou a blogueirinha e o boyzinho do morro O amor vem do peito e não do bolso Juntou a blogueirinha e o boyzinho do morro Eu sou da quebrada, eu venho do morro Amor tenho de sobra, mas eu ganho pouco Ela é patricinha, tem uma condição legal Um milhão de seguidores na sua rede social Mas eu só tenho coração pra oferecer pra ela E um beijo gostoso, made em favela E ela gostou, ela pediu de novo Virou na pegada do boyzinho do morro Ela apostou, ela sumiu pro povo Juntou a blogueirinha e o boyzinho do morro Oh, 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 oh Juntou a bloqueirinha e o bozinho do morro